E aí, beleza? Eu sou o Batera03 e seja muito bem-vindo ao meu vídeo. E olha só, antes de começar o vídeo, vou pedir para que vocês desçam aí um pouquinho a barra. Deixe um like e se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. Nós estamos no meio de uma campanha incrível de COD Modern Warfare 2, um game que marcou muito a minha infância. Gosto bastante, vi esses vídeos. A primeira vez que eu vi os vídeos desse game, eu já tinha jogado o game. Naquela época eu tinha jogado o original do YouTube. E aí depois eu vi a campanha no canal do DUDU, do BRQS DUDU. Incrível, inclusive, e foi onde eu tive uma paixão incrível pelo game. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu estou bem animado, estou ansioso para ver o que pode acontecer. Por mais que eu já tenha jogado o game, eu não lembro o desfecho da história. Tá? Vamos lá. Mão toda ferrada, velho. Olha. Nossa senhora. Muita senhora. Tranquilo, senhor. Três faretas eles. Corpo, vamos lá. Defenda essa posição! Vem, Sam-1. Isso é a ISS Control. Houston está solicitando um envio da sua camada de helmet. Ah, então eu quero que você olhe para o lado escuro da Terra. Deve estar encostando o horizonte de cerca de 15 de graças do Starboard. Sete 1. Rotate sua visão um pouco mais para a direita, por favor? Olha o tamanho do satélite. Sete 1. Rotate sua visão um pouco mais para a direita, por favor? Olha... Tem um brilhinho aqui! Tem um brilhinho aqui, velho! Olha lá, olha lá! Vem, Houston. Você está conseguindo isso? Copie aquele ISS. O envio de vídeo do Sat-1 está claro. Sat-1, continue atrapalhando o bogey. Estamos olhando para ele. Espere-se. Houston, não estamos preparados para nenhum satélite. Estão preparados para você. A ISS, Houston. Espere-se. Podemos ter um problema aqui. Houston, isso é o controle ISS. Um, alguma palavra para mim? A, eu falei que era coisa ruim. Falei, falei, falei que parecia coisa ruim. Olha, devastou metade da... ... ... ... ... ... ... ... Foi uma bomba de interruptor de sinal, tá vendo? Ela desligou tudo. Desligou mira, desligou tudo. O helicóptero caindo, misericórdia. O helicóptero caiu em cima de mim. Meu Deus. Que isso, velho. Eu vou seguir esse cara aqui, mano. Porque se eu morrer, a culpa é dele. Vamos, vamos, vamos. Nossa senhora. Vai, capitão. Corre, velho. Olha a moto, cara. Foi, deu boa. Quer dizer... Defina dar boa, né? Vamos, mano. Vamos, mano. O que o que eu vou fazer agora, mano? Os russos têm nos guardado, números de sol caindo do céu. Nós estamos escrovidos. Ok. É hora de pegar o esforço. Peguei, Bip. Cobras. Nossa, fez o cara calar a boca do nada. Assim, velho. Sem educação. Ah, Malu. Já estamos aqui, galera. O que a gente faz agora? Estou aqui. Você está indo fora? Você está louco? Está terminado. Vamos, ainda temos um fogo de água. O que vai acontecer aqui? Oh, mano, está quieto. Apenas o seu redor está funcionando e a minha está fora. A minha está fora também. Ah, vou ver. Olha, vou ver. Caramba, tudo bem. Nós temos que se reunir com quem tiver que sair. Corre o ponto de vista. Uau. Caramba, poder jogar de novo com a MW2 é uma experiência incrível para mim. Star! Star! Nós vamos te atender! Eu não me lembro da garota, ok? Eu sou apenas um jogador. Não pegue! A resposta adequada é Texas, soldado. O que você tem? Certo. Vocês precisam continuar indo para o norte. Então, onde você vai, então? Conte a todos. Pegue o hotel. Vamos! Você ouviu o cara. Vamos. Nossa, eu lembro disso aqui, hein? Tipo um déjà vu, tá ligado? Não lembro... Não lembro... Precisamente... Mas... Lembro de muita coisinha. Eu tenho a nossa 6. Comenta-os. Caramba, vocês estão aí embaixo ainda, velho. Nossa, os caras são muito lentos, velho. Os caras são muito lentos, velho. São muito lentos. São muito lentos. Estou muito lentos. Vamos ver, vamos ver. Cuidado a volta pra cima. Eu joguei granada lá dentro, que eu sou desses. Falar o que eu tô vendo, eu tô mentindo, tá? Ó o cara aqui! Ui, história de acabar bala! Vou ter que trocar de arma, pelo menos na outra arma eu tenho mira. Aqui, ó. Não é das melhores, mas pelo menos tem alguma coisa, né? Melhor que nada. Aí, beleza. Oi? Oi? E todo mundo? A granadinha ali salvou, hein? Toma. Toma. Aí, ó. As granadas, mano. As granadas é... Ó o veneno, fi. Foi. O gráfico desse jogo, meu, pra época desse jogo... Pelo amor de Deus. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Tá maluco. Ah! Eu não vi o cara, velho. Como assim? Eu odeio morrer de besteira. Real. Joga granada, velho. Joga granada, velho. Eu não posso conseguir atingir. Vamos lá! Eu não entendi! Eles estão mortos, né?! Clique! 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 Vamos partir! Clique! 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 Ele não conseguiu! Ele não conseguiu! Ele não conseguiu! Estão caindo! Clique! Clique! Qual é o que você quer? O jogo é bem escuro nesse mapa, hein? O jogo é bem escuro nesse mapa, hein? O jogo é bem escuro nesse mapa aqui. O jogo é bem escuro nesse mapa aqui. Eu não sei o que é pior, cara. Apenas e a colher os helicópteros estão friozando minhas assas nesse monsoom. Quieto. Apenas o seu fogo. Vocês são amigos? Eu não sei. Star! Cova-me. Star! Diga Texas, dammit. Diga. Conta! Apenas o seu fogo. Apenas o seu fogo. Tranquilo. Muito bem. Nós somos Oscar Mike. Vamos lá. O que é o movimento? Muito bom. Muito bom. Legal que a ambientação que eles usavam nos games antigamente era... Era diferente, né? Hoje em dia eles também tem a parte de ambientização do... ...do game, a ambientação do mapa, mas não sei, às vezes eu... Eu sinto que falta alguma parada, tá ligado? Eu não sei explicar. Depois eu vou fazer um comparativo aqui no canal. Eu pensei que o bunker do Presidente estava sob o West Wing. Não, isso é só para os turistas. Isso deve ser a verdade. Abre-se. Real ou não, cara? Esse lugar é uma história. Eu não sei se eles tiveram tudo o tempo. Então, os caras estavam aqui... Tudo acumulado aqui, esses sem vergonha. Esses caras de pausa lá, Frágio. Bora. Bora aqui, bora aqui, bora aqui. Hustle lá. Get to Whisky Hotel. Out. Keep hitting them with the 240 Bravos. Get four men moving on the left plane. Olha. É a Casa Branca? É a Casa Branca? What's the situation here? Looking at the high ground, Sergeant. Olha que eu tô bom de bala. Isso significa que ainda temos uma maneira de falar com a Central Command. Se nós pudermos retornar ela, você pode pegar a sua squad movendo para a esquerda. Calma. Se ele é só na hora do game, velho. Oi. Nossa, eu acertei o cara daqui, velho. Olha de cima. Oi. Meu, na hora que aparece o poquezinho de sangue, certeza que é vala. Ó. Tamo bem, tamo bem. Eu vou precisar chegar até ali, ó. 120 metros. Tá tudo me travando aqui, velho. Ó, tem cara na frente também. Tem cara na frente também, velho. Nossa, tá um caos. Ó, tem um cara aqui. Projeto de avançar aqui. Ai. Meu Deus. Não sei nem de onde eu tomei, cara. Um tanto dano assim. De onde eu tomei tanto dano assim. Meu Deus. Cara, eu vou matar os cara aqui da frente. Não sei nem onde eu tô tomando, velho. Olha lá de cima, lá, ó. É amigo, velho. Olha isso. Não sei de onde eu tô tomando, velho. Olha isso. Eu não sei de onde eu tô tomando tiro, velho. Tipo, é tiro Muito tiro, velho Vamos, mano, vamos, mano Vou pegar essa aqui Olha isso Não dá pra saber de onde eu tô tomando tiro, velho É muito tiro É muito tiro, é muito tiro A gente vai tentar limpar aqui, ó Pra tentar avançar Reload é rápido, graças a Deus, né Vou avançar aqui por baixo É isso Meu Deus, cara Meu Deus, cara Troca de arma, troca de arma Recarrega, não Na dúvida, troca de arma Vamos lá Tranquilo, chegamos Ah, que difícil Que difícil Tom, pegue a porta Tom, você está fazendo isso? É por isso que temos que ir Agora, pegue a porta Bora Caca, velho É muito tiro, mano Eu já entro tomando tiro já, velho Não consigo nem pensar Olha isso Ó Eu me li aqui Deploy green flares On the road of destruction Indicate que você ainda está em combate Bora Toma Segura essa frag aí A frag é que salva aqui A frag é que salva Olha Mas o cara me deu uns tiros muito machucados, velho Qualquer um inimigo Tior Dezembro Dois Minhas Dois Minhas Brincas Troca de arma Poder Dentica Dezembro Tranquilo É muito dano, velho Dezembro Um inimigo Atacido Na dúvida Tior Dezembro Dois Minhas Unidas Minhas Dezembro Dois Minhas Vamos lá então! Ah! Onde que eu fui? Onde que eu fui? Quase que a pulhada tá pra cima de novo, velho! Que que é isso, velho? Muito cara, velho! Meu Deus! Meu Deus!